O responsável na região norte do país por angariar fundos para a Liga Portuguesa contra o Cancro, Arturo Fernandes, ficou surpreendido com a elevada adesão à caminhada pela solidariedade promovida pelo Colégio de Amorim, em benefício da instituição. Arturo Fernandes explicou como vão ser gastas as verbas angariadas no evento da entidade de Pauvera. Isto é uma iniciativa fantástica. Estamos aqui com uma mudança humana que é visível, muita gente. Este tipo de iniciativas são muito importantes para que a Liga Portuguesa contra o Cancro possa cumprir a sua missão de luta contra o cancro. Repara, a Liga tem por objetivo acolmatar as lacunas do Sistema Nacional de Saúde no que diz respeito ao acompanhamento e tratamento dos doentes oncológicos. Para isso, a Liga necessita dinheiro. A Liga está desde logo na educação para a saúde, está nos rastreios, na prevenção primária e na prevenção secundária, e está depois no apoio ao doente oncológico. Um apoio que tem várias facetas, um apoio psicológico, gratuito, um apoio social para os doentes mais carenciados. A Liga tem também o seu serviço de voluntariado, que dá um apoio direto diariamente aos doentes, nomeadamente nos IPOs, neste caso no IPO do Porto, no que diz respeito ao Núcleo Regional do Norte. Para tudo isto é necessário dinheiro. A Liga tem como principal fonte a agressão de fundos o peditório de rua, o peditório anual, que este ano decorrerá entre 31 de outubro e 3 de novembro, mas o valor do peditório não é suficiente para que a Liga possa, de facto, cumprir os seus objetivos. E então, este tipo de iniciativas vem complementar essas necessidades de dinheiro da Liga, e portanto é muito importante, não só porque põe a Liga em contato com as pessoas, sensibiliza as pessoas para esta causa, mas também permite alguma angareção de fundos, que é muito importante para a instituição. Acabo de ficar surpreendido porque há uma semana atrás havia um número de inscrições na ordem dos 300, e sei que atualmente, ou hoje, estão cerca de mil pessoas inscritas, e chego aqui, veja, deparo-me com esta moldura humana, e estou agradavelmente surpreendido. A Liga, como falei há pouco, está orientada para várias vertentes, mas uma delas, a montante do acompanhamento do Antecológico, é a educação para a saúde. E, de facto, o caminhar é um hábito saudável, e portanto há aqui uma harmonização, de facto, entre os interesses da Liga, que são os da luta contra o cancro, e este tipo de iniciativa, pôr as pessoas a praticarem uma atividade desportiva, digamos assim, caminharem, portanto há aqui, de facto, uma harmonia perfeita entre os interesses da Liga e este tipo de iniciativas. O proprietário do Colégio de Amorim, Rui Maia, ficou satisfeito com a adesão à iniciativa. Muito satisfeito a equipa organizadora do Colégio de Amorim, que teve a ideia e que promoveu isto, de facto divulgou isto muito bem, junto de toda a comunidade educativa, e em prol do que é de uma Liga Portuguesa contra o cancro, que é, se calhar, a organização mais importante deste país, se não uma das mais importantes deste país, em que tem um nível de voluntariado e de trabalho brilhante, a adesão tinha que ser grande. Nesta altura, todos temos que estar virados para a solidariedade. É uma altura em que todos precisam, o país precisa, e se todos ajudarmos com um bocadinho e pouco que seja, todos juntos fazemos muito. Por outro lado, também é muito importante motivar os nossos alunos para os princípios da solidariedade, da partilha, da ajuda, e de uma maneira ou de outra, todos estão próximos de um familiar que já teve um problema oncológico, que já teve o apoio de um amigo da Liga Portuguesa contra o cancro, que já beneficiou de um rastreio da Liga Portuguesa contra o cancro, que já beneficiou de uma série de coisas. Portanto, é uma organização que é muito querida de todas as pessoas. A maior parte das pessoas que cá estarão serão da nossa comunidade escolar, alunos e pais e familiares. Mas foi aberto a toda a gente, foi bem divulgado dentro dos nossos, foram bem sensibilizados os alunos e os pais, e de facto estou muito feliz por ver esta massa humana toda aqui a participar num objetivo destes. Um êxito desta iniciativa, um milhar de pessoas participou na caminhada em prol da Liga Portuguesa contra o cancro.